Olá, sou Roberto Ferreira, especialista em comportamento canino, e estou de volta para mais um vídeo falando sobre linguagem canina, como o nosso filhote, nosso cãozinho, se comunica com a gente. E no vídeo de hoje eu vou dar duas dicas, e vou logo de início falando mesmo, vou falando logo mesmo, né? Você já reparou a primeira dica? Que às vezes o seu cão, ele se sacode todo, parece até que está cheio de pulga, rapaz. Mas no caso, esse sacudir, não é que ele está com pulga, né? Mas geralmente quando ele se sacode e está com pulga, ele se coce, ele se coce, mas não é o caso. Ele, preste atenção, ele se sacode. Quando ele se sacode, ele está querendo dizer o seguinte, que ele está o quê? Ele está sacudindo para aliviar a tensão dele. E você vai perceber isso também, quando geralmente tem um cão ali perto dele, tem às vezes uma pessoa, alguém aqui naquele ambiente, e isso às vezes pode causar tensão nele. Então para ele se aliviar da tensão, ele se sacode para aliviar a tensão. Vou dar uma tossidinha, perdão. Não vou cortar não, mas sim que eu estou aqui junto contigo, ok? Então vamos na sala, estamos conversando, ok? Vamos lá, segunda dica. Então já entendeu, se ele sacudir, ele está exatamente o quê? É aliviando a tensão, dando aquele respiro profundo, né? Segunda dica de hoje, é quando o seu cão, ele senta e levanta uma das patinhas. O que ele está querendo dizer isso para você? Que ele está querendo algo de você. Ele pode estar com fome, ele pode estar querendo que você brinque com ele. Mas também ele pode, quando ele se senta e levanta uma das patinhas, a direita ou a esquerda, tanto faz, ele pode também o quê? Ter notado no ambiente que ele está alguma coisa interessante. Aí então você observa para ver que coisa interessante é essa, para ver se ele pode, né? Você pode ali dar, ele pode brincar com ele, pode estar ali com ele, ok? Então essa segunda dica é isso. Ele pode estar com fome, né? Ele pode estar querendo brincar com você, ou alguma coisa que ele notou interessante ao redor, no ambiente que ele está. Ah, as dicas de hoje, do vídeo de hoje, foram essas. Vocês viram, eu não errei, eu falei que era vídeo dica, mas as dicas de hoje, ô Benzo, que maravilha, né? As dicas de hoje, do vídeo de hoje, com relação à linguagem canina, foram essas. Agora nós vamos para o quê? Vamos para o vídeo que eu sempre separo com carinho. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também o que é clicar lá no sininho. Deus abençoe a ti, toda a sua família e o seu cãozinho. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho